Galera, é o seguinte, vamos lá, tá? Vamos falar de Saara. O que que tá acontecendo? Vocês se lembram quando lançou a Saara, né? Todo mundo aí ficou eufórico, a galera lá, os rondeiros, ficou... Ah, não sei o quê. Ficou eufórico. Falando a Saara, Saara é isso, Saara é aquilo, quem tem dinheiro compra, quem não tem é de ônibus, pá, pé, não sei o quê. E todo mundo, né? Os rondeiros, os rondeiros raiz mesmo, que, né? Que não liga pra ninguém. Os raiz não, né? Os fanáticos, porque os raiz, raiz mesmo, não faz isso daí. Mas o que que aconteceu, meus amigos? Agora, pelo terceiro mês consecutivo, a FIPE da Saara tá caindo. E, consequentemente, né? Consequentemente, tá acontecendo cada vez mais a desvalorização da Saara no mercado. Por quê? É uma moto que tem um valor de aquisição alto, um valor de manutenção também alto, não é um valor de manutenção baixo, baixo, tá? Então, é uma moto, vamos lá, uma moto que tem um valor de aquisição alto, principalmente no lançamento. Teve gente pagando 38 mil reais, gente. Teve gente pagando 38 mil reais na Saara. Ah, Marlon, o que que você tem contra? Nada contra, né? Cada um, né? Cada um sabe onde aperta, cada um compra o que quiser. Mas é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, por quê? Os caras estavam pagando 38 mil reais, 39 mil reais numa moto de 24 cavalos, né? 24 cavalos, e foi aquele rebuliço quando lançou. Então, eu vou mostrar aqui uma matéria pra vocês. Vem comigo aqui, ó. Ah, e antes da gente ir, se você precisar fazer o seguro, faz pelo Corretor Santana, hein? Que na descrição tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias. Se você não quiser pegar cara numa moto, uma moto zero igual a Saara 300, Max Motos também aqui na descrição. Beleza? Vem aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui na matéria. Olha isso daqui. Tamo no site Moto Online e o Moto Online fez um vídeo, fez uma matéria, hein? Perdão. Fez uma matéria dia 1º de abril, agora, às meio-dia e 34. Ah, mais ou menos duas semanas atrás, tá? E aqui, eu não vi essa matéria, gente. Eu não vi essa matéria. E olha que eu, é, vira e mexe, eu, sabe? Eu olho todos os sites de notícias pra trazer as melhores notícias aqui pra vocês. Só que, uma coisa muito interessante, porque, cadê, é, aquela euforia, né? Por isso que eu falo pra vocês, tem que ter cuidado quando o assunto é ronda. Tem que ter cuidado, porque a galera foi, os emocionados foram, ah, compraram, pagaram 30 e poucos, 40 mil reais. Olha o preço da Saara, ou seja, né? Aqui tá bem o resumo. A Saara 300 é uma moto bem equipada, ágil e prazerosa de pilotar. Assim, tem todos os predicados necessários para liderar o segmento. Mas sua relação custo-benefício é prejudicado pelo elevado preço médio cobrado pelas lojas. Muito acima do sugerido pela fabricante. Agora, porém, este valor caiu mais uma vez, porque mês passado já tinha caído um tanto, beleza? O preço sugerido da Standard é 27.090, né? Que a gente já sabe. 28.605 da Adventry. Entretanto, a primeira pesquisa da tabela FIB realizada em fevereiro mostrou que o modelo era encontrado por aproximadamente 34.500 reais nas lojas, chegando a 35.200 a Adventry, a topo de linha. Ou seja, cerca de 6.500 reais acima do preço sugerido pela própria Honda. Esse, pra quem não sabe, é o famoso ágil, né? Que a galera põe e regaça o cidadão brasileiro. Não, regaça sim, né? O rondeiro cego, o rondeiro ali que quer comprar essa moto, dane-se o preço. Vai pagar mesmo. Quem tem dinheiro compra, quem não tem, anda de ônibus. Tudo bem, né? É isso que eles dizem, tá? Só que agora essa galera que aceitou pagar esse valor no lançamento vai se lascar ainda mais. Porque no lançamento, o preço sugerido era 28.650. Só que quando lançou a moto, o que que acontece? Quando lançou a moto, lançaram o valor da moto lá em cima. 38.036, 37. A gente já viu o vídeo aqui no canal de uma Saara batendo 82.000 reais financiada. E a galera que pensa que é negócio, né? Que moto, Honda, é investimento, que não sei o quê, se lascou. Porque a moto comprada no valor inflacionado não quer dizer que você vai revender ela no valor inflacionado. Depois eu vou mostrar pra vocês como que tá o preço dela nas lojas aqui em São Paulo, tá? E aqui a gente já viu uma tabela, beleza? A Standard, quando lançou e começou a ser entregue, lá em fevereiro, tá? Ela tinha um preço médio, né? De FIP, de 33.627. Em março, já caiu pra 33.205, tá? E agora em abril, olha pra quanto que caiu, 32.000 reais. E só, né? Só, só fica caindo. E o que que acontece agora, né? O que que acontece agora? As outras versões, a Rally, começou a 34.500 reais, caiu pra 33.000 reais e agora tá em 33.75. A Adventure começou em 35.000, agora já tá em 34.000, mais de 1.000 reais de queda. Ou seja, isso aqui só nos mostra que não compensa comprar moto Honda no lançamento. Porque não compensa. Os caras compram, a Honda atiça a galera, a galera vai lá e compra. E o que acontece agora? Os caras, além de... Imagina o cara que pagou 38.000 numa Saara. Como é que faz? O cara pagou 30.000? Ah, maluco, coitado. Coitado nada, primeiro, ninguém obrigou ele a comprar moto. Ele comprou porque ele quis, ele saiu da casa dele. Nenhum vendedor foi na casa dele buscar ele pra comprar moto. Pocou o mês de conversa. Aí, o que acontece? Tem essa desvalorização, porque é a consequência dos meses de emplacamento. E o que que tá acontecendo? Por que que o preço tá caindo, maluco? Porque nem todo mundo tá aceitando pagar preço inflacionado na Saara. Porque a moto, de longe, não vale isso. Olha só, no site WebMotors, como que a Saara está na precificação aqui no estado de São Paulo. Só pra vocês terem uma ideia, beleza? Desconsiderem essa daqui, porque o cara colocou Saara mais uma Dominar 400. Olha isso daqui. Em São Paulo, ela tá 29.236. Tem inúmeras Saaras abaixo de 30 mil. Tudo em São Paulo. Tem mais algumas aqui com 30 mil. E olha como que o preço caiu em São Paulo. Em São Paulo, tem vários fatores pra que isso esteja acontecendo. Preço, né? Porque se não tiver preço ali em São Paulo, não vende, entendeu? Não vende. Eu não sei se for a geração esqueça tudo, que aí compra mesmo e dane-se, né? E dane-se, eles vão lá e compram mesmo. Mas agora, em São Paulo, olha isso. Tudo em São Paulo, tudo em São Paulo, tá? Tudo em Guarulhos, São Paulo, Francisco, tá vendo? É onde São Paulo, é onde a maior parte da competição de mercado está. Lander em São Paulo tá no preço competitivo. FZ-25, então, nem se fala. CB-300 aqui tá passando mal com a FZ-25. Inclusive, se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando mais sobre a FZ-25 pra vocês. Porque é o que tá acontecendo, gente. A dinâmica de mercado tá pedindo cada vez mais um preço mais coerente. E os lojistas da Honda, com determinados produtos, não estão conseguindo fazer isso. Por que que não estão conseguindo fazer? A Saara é um reflexo disso. A CB-300 é um reflexo disso. Por quê? A Yamaha, com modelos totalmente mais defasados do que os modelos da Honda, estão emplacando igual ou até mais do que a própria Honda, com esses modelos que são atualizados. Então, isso aqui só nos mostra onde tá o sentimento de mercado, né? E agora, também, complicou pra aquela galera que comprou moto inflacionada. Como é que vai fazer agora? Agora, esse é mais um exemplo do porquê que a Honda, ela pinta e borda na cabeça das pessoas que não chegou ao conhecimento ainda. Que não chegou à coerência na hora de pesar na balança. Porque a Honda, ela vende, vende muito, vende, beleza. Mas a Honda só é Honda aqui no Brasil por causa de CG, BIS, PCX, BROIS e POP. Tirou esses cinco modelos ali, desses modelos pra lá, é briga de facão. Vocês podem ver, a Yamaha incomoda a Honda na Street 250 a 300 cilindrados. A Yamaha incomoda a Honda na categoria da Saara com a Lander. E muitos criadores de conteúdo falam que a Lander não tá nem na mesma categoria da Saara. Tem muitos criadores de conteúdo que falam isso. É porque, né? Porque é a opinião dos caras, beleza. Mas isso aqui é notícia de verdade. Isso daqui, o tio Montanha trouxe um vídeo hoje e é muito real. É muito real isso, tá? Só não enxerga quem realmente não quer. O mercado polarizado tá chegando ao fim de pouco em pouco. É gradativo. É trabalho de formiguinha. Vai indo, vai indo. Uma hora, meus amigos, nós iremos ver o mercado da forma que nós sempre quisemos ver aqui no Brasil. E é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, né? Deixa eu ler o chat aqui. Não existe um único mundo ou universo onde vale a pena pagar 30 salários numa brosca ou triambolona. Verdade, cara. Mas comenta aí o que vocês acham. Comenta aí, beleza? E aí